O Evandro Ribeiro vai entrar agora ao vivo para nos trazer informações mais detalhadas do que aconteceu depois desse crime. O fato é o seguinte, até onde nós sabíamos que o indivíduo tinha fugido depois de atirar, acidentalmente ou não, no outro. E outra coisa, ele não prestou socorros. Vocês lembram que eu disse ontem? Ele nem parou lá para ver a situação do indivíduo. Ele saiu correndo conforme as imagens mostraram. Evandro, isso repercutiu muito ontem, repercutiu muito ontem e falou-se, como você já deu destaque na manchete, até injustiça com as próprias mãos, né? Isso, é verdade, Fernando Brevilleira, repercutiu mal para o rapaz que fugiu entre os bandidos, entre os criminosos, né? E repercutiu também pela cena, né? Vivida nas imagens e mostradas aqui no PH. Agora, de acordo com informações, Fernando, da Polícia Militar, criminosos da região do residencial Vista Bela também estão atrás desse rapaz para executá-lo por ter abandonado o cúmplice, um adolescente de 17 anos que ficou ferido lá no local, né? E depois acabou morrendo. Segundo o Tenente Castro, a PM recebeu uma denúncia de que os criminosos teriam se reunido para decidir aí o futuro, olha só, teve reunião, Fernando, dos criminosos para decidir o futuro desse jovem que praticou assalto e que acabou matando o próprio companheiro. O Tenente Castro está na ponta da linha. João Rossato, aperta o play. Os policiais vitais, durante o patrulhamento aqui no Conjunto Vista Bela, se depararam com uma denúncia. Segundo informações, um grupo de homens estava correndo atrás de um outro homem. Esse homem seria acusado de ter participado de um roubo hoje pela manhã aqui na Zona Norte. Nesse crime, o próprio comparsa recebeu um tiro na cabeça do seu companheiro e acabou abandonando ele ali no local, agonizando e mesmo sendo atendido pelas equipes de socorro, acabou entrando em óbito. O crime não aceitou essa irresponsabilidade, essa falta de companheirismo e sentenciaram após uma reunião de que a punição desse bandido seria a morte. E hoje, então, realizaram essas buscas a fim de encontrar esse homem, que depois veio a saber que ele estaria escondido na sua residência. Os PMs conversaram com algumas testemunhas e, inclusive, parentes. Os policiais militares realizaram o boletim de ocorrência e arrolaram as testemunhas e também o suposto nome deste envolvido nesse crime. Esse boletim é cumprimentar o que já foi elaborado, vai ser repassado para a Delegacia de Homicídios, para que eles procedam, então, às investigações. Segundo os familiares, é questão de tempo que esse suspeito se apresente para a polícia. Para quê? Para que a sua vida seja preservada, já que o crime ali na região já o sentenciou à morte. A punição dos criminosos pela omissão de socorro do bandido vai ser à morte, segundo foi relatado no local. Muito bem, Fernando, tá aí, ó. Fica agora a cargo, Fernando, desse rapaz. Ou ele continua fugindo, ou os caras acham ele e matam, ou ele se apresenta e sobrevive, né, algum tempo na cadeia, tal coisa. Que a situação desse rapaz...